Treme, treme, treme Tchutchuca treme o vovô Treme, treme, treme Treme, treme Treme no campo mudando uma reboladinha E vai crescendo com o bebinho na boquinha E agora já E com a mão na minha via E com a mão na minha via E com a mão na minha via E com o pichadão E com a mão na minha via E com a mão na minha via Tada Juro E com a mão na minha via E com a mão na minha via E com a mão na minha via Safi mesmo Não Ans씨 Saia Tuvê Saia Tuvê E aí Fred, vamos rolar pra sua professora, viu? E aí Fred, vamos lá, Jace, vamos lá, Jace, vamos lá, Jace, vamos lá, Jace! Com o outro pezadão aí pro Zé e Manau, deixa eu assinar. Chega, chega, chega! Vai, vai, velho, vai, velho! Vai, velho, chega, velho! Chega aí, velho! Quer fazer uma dar uma? Pô, feio, para cá, vai para cá. Fala o segundo. Pô, galera, só vou quebrar o clima aí, mas eu não quero que eles sentem pra gente.